Muitos confiam no Itália e outros em seus cavaleiros Muitos te louvam com rádio, meu coração dividido Traz a luz, Pedro, casa do pai, já não se lembra que o céu é real Traz a luz, Pedro, casa do pai, já não se lembra que o céu é real Muitos confiam no Itália e outros em seus olhos espirituais Porque pararam de falar do céu, achando que Cristo não vai mais voltar Já não se fala, não tem oração e santificação Não tem oração e santificação Porque pararam de falar do céu, achando que o céu é real Muitos confiam no Itália e outros em seus olhos espirituais Muitos confiam no Itália e outros em seus olhos espirituais Muitos confiam no Itália e outros em seus olhos espirituais Muitos confiam no Itália e outros em seus olhos espirituais Não querem mais pegar Porque pararam de falar do céu E só se falem mesmo a delear Mas eu sei que dentro da liberdade Existe um arrependimento E você não vai conseguir Levando pra essa regrasão Desperta a regras do coração Faz a regras do que Vem a ser de novo Levando pra essa regrasão Traz de volta a visão Onde tudo começou De volta a final É assim que a chama Deus está o bravo Porque a cruz é É assim que nesse lugar Eu acende a chama Vem nos resplandar Vem a cruz É assim que nesse lugar Eu acende a chama Vem nos resplandar Vem nos resplandar É isso aqui, é isso aqui É isso aqui É isso aqui Eu vou te torno antes de Cristo Levanta essa terra Descenda a igreja E faz a lei Faz a lei Faz a lei Faz a lei Se levanta Levanta essa terra Traz em volta Traz em volta a visão Onde o mundo começou Se levanta Se levanta Levanta essa terra Levanta essa terra Levanta essa terra Faz a lei De novo Se te levanta Levanta essa terra Traz em volta A visão Onde o mundo começou De volta Levanta 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 Glória Aleluia Aleluia